Axé, meus amores, gratidão, gratidão, gratidão. Sejam todos bem-vindos ao Adoradores do Tarô, Maria Navalha, Maria Rosa. Muito prazer, meu nome é Regiane. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso cantinho de Axé, no nosso cantinho da espiritualidade, meus amores, que aqui eu sei que a espiritualidade fala, né? Não é de ficar floreando muito não, tá? Mas a espiritualidade quando tem que falar, fala mesmo e pronto, acabou, né? Aqui assim, é um canal da verdade, né? É um canal transparente. Gratidão por eu ser assim, né, meus amores? E trazer um canal pra vocês assim também, limpo, né? Vamos lá? Dia da Ratazana Piolenta e do Zé Bostinha. Vamos no nosso Taroflix, né? Na nossa minissérie da semana. Ontem foi segunda-feira, hoje terça-feira. Vamos saber o que que tá acontecendo lá. Primeiro montinho com a vovó cigana com o quartzo verde e segundo montinho com Santa Sara Kali com o quartzo rosa. Vocês podem assistir os dois montinhos? Pode, tá? Lembrando a todos que é uma leitura atemporal, intuitiva e coletiva, possa não ressoar com vocês. O que não ressoar, solta pro universo. Caso vocês queiram a consulta somente na energia de vocês, é só me chamar pelo WhatsApp, tá? Uma pergunta tá em promoção, 20 reais, tá? E aberta a agenda de trabalhos, tá, meus amores? Tem vários trabalhos aí, vários rituais aí no canal, tá? Que eu tô fazendo a um precinho bom pra vocês. É só vocês me chamarem no WhatsApp, tá bom? E dá uma olhada na descrição do vídeo, tá? Que eu coloquei lá o meu Instagram, tá? Vão lá, me seguem pelo Instagram que vocês vão ver lá no Instagram os trabalhos que eu faço, tá? Gratidão, gratidão, beijos, boa sorte, axé. Vamos lá? Dia da ratazana violenta e do Zé Bochinha. Vamos saber o que tá acontecendo lá na casa da rival. Vamos saber o que tá acontecendo lá hoje. Gratidão, gratidão. Axé, preparem a pipoca de vocês e venham assistir de camarote aqui. Peço licença agora um anjo da guarda de todos os meus consulentes, inscritos e não inscritos. Peço licença também às minhas meninas, Maria Naval e Maria Rosa, todas as entidades que tiveram, todas, toda a egrégora cigana. Eita, lelê! Gratidão, dei uma engasgada aqui, né? Axé. Fale o nome da rival, eu dou rival. Traga ele ou ela aqui pra mesa e vamos trabalhar a lei da atração. Se vocês não sabem quem é a rival ou rival, só pensa que o ser a ser de cruz de vocês está com alguém, tá? Vamos lá? Gratidão, 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 Axé. Aqui tem um pedido de volta, pra um recomeço. Ratazana, piolenta, Zé Bochinha, vai atrás do ser a ser de cruz de vocês. Olha aqui, ó. O contato. Ela pensando em ir atrás de vocês, ó. Mandando uma mensagem pra ele ou pra ela, olha. Gratidão. E agaça. Ela vai pedir um recomeço, ela vai falar que não era assim, do jeito que ele tá pensando, que ela tá pensando, que se dá pra mudar alguma coisa, tá? Também vejo aqui algumas, tá? Mocreias aqui, né? As catrevas, né? Aqui, as ratazanas piolentas grávidas, tá? Eita, Lelê. Vamos lá. Tirar uma runa. Ó, o sol. Vai querer falar pra ele, ó, vamos voltar, vamos clarear as coisas, vamos fazer algumas coisas diferentes, tá? Mas aqui ela vai estar em contato com ele ou com ela pedindo uma volta, tá, meus amores? Ela querendo entrar em contato com ele pra entrar, pra pedir uma volta, ou entrar em contato com ela. Gratidão, vamos lá. Gratidão. Vamos pegar aqui um arcano maior, complementação dessa energia. A força. Vai tentar de tudo pra ele voltar, tá? Ó, a harmonia, o sonho e a moralidade. Ela pode estar grávida realmente, tá, meus amores? Olha aqui a moralidade. Vamos voltar, tem um filho chegando. Só que, meus amores, não sei não se esse filho é dele ou é dele, tá? Não tem, não sei não. Veio isso pra mim agora aqui. Vamos lá ver o que que a vovó cigana fala pra gente. Aqui tem um pedido de volta hoje. A torre, o anel, ó lá. E o coração, ó. Vem vindo um serzinho aí, vem vindo uma pessoinha aí. Vamos voltar, vamos fazer as coisas diferentes. A criança, acabei de falar, ó. Posso assim, se tem quem é grávida aqui, tá? A âncora, agora vocês falam assim, ah, mas ela não pode ter, não pode ser, não pode ficar grávida. Então, não tem gravidez aqui, mas tem um pedido de volta, tá? O cão, a árvore, a lua e a cegonha. Olha aí. Falei, né? Eu falei. Ah, vem vindo um serzinho aí, vem vindo um sentimento novo, vamos voltar, não é bem assim. Só que tá escondendo alguma coisa. Essa criança pode não ser dele, tá? Do ser a ser de cruz de vocês. Isso pra quem pode ficar grávida. Quem não ficar grávida, quem não poder ficar grávida das ratazanas piolentas aqui, a mulher aqui, a ratazana piolenta, vai inventar uma outra desculpa pra ele ou ela voltar. Hoje ela tá com esse pensamento de uma volta, tá? Olha. Pensamento de uma volta. Só que escondendo alguma coisa dele aqui, tá? Mas aqui tem um pedido de volta, indo atrás dele, tá? Agora, parada, pensando, mas vai atrás dele aqui, tá, meus amores? Gratidão, gratidão, axé. Nove letras. Nome da ratazana piolenta do Zé Bostinho e do ser a ser de cruz de vocês. Letra A, letra J, letra Q, letra U, letra M, letra W, letra Y, mais duas. B e N. Beijo, meus amores. Gratidão, gratidão, axé. Vamos pro segundo montinho agora. Meus amores, eu tô explicando em todos os vídeos pra vocês, tá? As letrinhas é uma complementação. Não adianta vocês verem o que tá falando aqui e falar assim, Ah, saiu a letrinha dele e da ratazana, é pra mim. Tá passando isso na sua vida? Se não tiver passando, não é pra você. Você tá entendendo? Tem muita gente aí se preocupando com letrinha e não tá se preocupando com o que a espiritualidade fala, tá? Aí, ó. Gratidão. Axé. Segunda. Segundo montinho. Vamos limpar as energias aqui com Santa Sara Calha. Vamos lá. Quarto Sorrosa. Axé. Fala o nome da rival e do rival aqui. Fala o nome da ratazana Pioreita e do Zé Bostinha. Se você não sabe quem é, só pensa que o ser a ser de cruz de vocês possa estar com alguém ou estava, tá? Aqui nesse montinho que passou, ela não estava com ele, tá, meus amores? Vamos lá. Por isso que ela tá querendo uma volta nesse primeiro montinho. Gratidão, gratidão, Axé. Salve, salve, salve. Mais um montinho que eu não vejo aqui, tá? Os dois juntos, tá? Mas eu vejo aqui uma pessoa quieta, calada, observando. O que que tá acontecendo? Ó, ela observando. Uma pessoa que está com problema de dinheiro hoje também, tá? Ó, ela acha que o ser de cruz voltou pra vocês. Tá na cabeça que o ser de cruz voltou pra vocês e ele tá escondendo. Ó, vocês aqui. Não importa se é homem ou se é mulher. É como se o ser de cruz escondesse vocês. Por quê? Com quem que ele tá? Com quem que ela tá? Por quê que foi embora? Isso vai mandar uma mensagem pra ele, querendo uma satisfação, tá? Vamos tirar uma runa aqui. Pode dar briga, tá, meus amores? Ó, os pensamentos. A runa dos pensamentos. Aqui pode dar uma briga, tá? Ela não tá gostando nada dessa situação. É como se não aceitasse que o ser de cruz fosse embora. Tá? Ah, eu fiz muito, eu pelejei muito por essa situação. Agora eu quero que ele fique comigo. Só que aqui não ficou, tá? Posso ter ido embora, posso já estar com vocês. Ou ir atrás de vocês. Ou tá com algum contatinho pra depois entrar em contato com vocês. Tá? Mas ela tá pensando já que ele foi contar com vocês e tá escondendo isso. Agora, o porquê que ele tá escondendo, eu não sei, né? Não sei porque o ser ou a ser de cruz tá escondendo, né, meus amores? Porque a lua me fala de intuição, mas também fala de segredos ocultos, tá? Ó, o carro, foi-se embora. Mas ela quer saber pra onde que ele foi. Ó, indo com a correnteza, a paciência e a rebeldia, ó. Não aceito que ele foi embora. Eu quero saber com quem. E por que que ele tá escondendo com quem ele tá? Ela tá nessa situação hoje, tá? O jardim, a chave, vai querer ir atrás, vai entrar em contato, ó. A garça querendo saber com quem que ele tá. Com quem que ela está, ó. O anel, a casa, as estrelas. A montanha, o caixão e os peixes. Meus amores, aqui realmente a pessoa foi embora. Pra um recomeço com uma outra pessoa. E ela sabe disso. Ela sabe que ele foi embora pra um recomeço com uma outra pessoa. Só que ela acha que é com vocês. Só que ela acha também que ela fez demais pro dele. E por ele não deu, sabe? Como é que eu posso falar? Não deu um... Ai, como é que eu posso falar? Me perdi nas palavras aqui. Não foi um sentimento recíproco, tá? Então, ela vê aqui que se vocês fizeram pedir aqui pra espiritualidade uma justiça, está sendo feita uma justiça pra cima dela, tá? Só que ela quer saber o porquê disso tudo. Procurando soluções totalmente desequilibrada, tá? Porque a casa me traz uma pessoa totalmente desequilibrada. Outra coisa que eu vejo aqui, ele foi embora, só que ela vai colocar um belo de um processo em cima das costas dele, tá? Por causa de dinheiro também aqui. Pode colocar processos aqui em cima dele ou dela, tá? Da ratazana... Do Zé Bostinha... Do... Ser a Sete Cruz de vocês, tá? O Zé Bostinha e a ratazana violenta pode entrar com um processo aqui em cima dele. Ou dela. Tá bom? Eita! Hoje tá que tá, hein? A confusão na cabeça da ratazana violenta e do Zé Bostinha. Vamos lá? Gratidão. Nove letras. Letra X. Letra N. Letra Y. Letra V. Letra L. Letra R. Letra K. Letra S. E letra Q. Beijo, meus amores. Gratidão, gratidão. Nossa, começaram. Eles ouvem barulho do portão abrindo, olha lá. Uma loucura. Axé, meus amores. Se vocês chegaram aqui quietas, se vocês chegaram aqui caindo de paraquedas, aproveita. Se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação e deixa um joinha aí pra gente, pro crescimento do nosso canal, um agradecimento à nossa espiritualidade. Meus amores, vão lá no meu Instagram, tá? Pra vocês verem os trabalhos que tá lá, tá? Que eu fiz. A gente está aberta. Promoção do canal, uma pergunta, vinte reais. Tá? E compartilha esse vídeo com outras pessoas que precisam saber a verdade também, né? Da espiritualidade. Porque aqui eu sei que é um canal que fala. Tá bom? Beijos, Axé, meus amores. Gratidão.